Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder empreendedora Tapaware do grupo Maravilhosos e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a abertura de caixa da semana 14 de 2018, vitrine 4, tá bom? E hoje eu não vou mandar beijo na minha abertura de caixa porque são 6h40 da manhã, eu pego anos 7h10, então eu tenho que correr pra fazer esse vídeo, então eu vou falar um pouco atropelado das coisas e depois, conforme, no próximo abertura de caixa eu tento mandar beijo. Então a minha caixa chegou ontem, quinta-feira, hoje é sexta e eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Vou começar falando pelos brindezinhos, pelos acessórios que eu peço. Eu pedi, alguém já deve ter levado ontem, eu pedi dois packzinhos de espátula pra patê, de pazinha pra patê e pedi dez mini maravilhosas. Depois vocês vão entender o porquê que eu tô pedindo tudo isso toda semana. Então aqui tem dez e todos tiveram vermelho, então esse aqui foi brindezinho. Eu esqueci de pegar, mas eu pedi dois pacotes de revista. Aqui veio o folhetinho do Clube de Oportunidades Tapaware, que indica pode comprar essas peças maravilhosas por um precinho super maravilhoso também. De Nutrimagics, minha mãe pediu o Rio pra ela, esse perfume dela. E lá nas ofertas da hora, estava o packzinho do perfume London com a Eco de um litro fumê, tá? Então eu pedi o packzinho dos dois também. Deixa eu até guardar aqui e já vou falar das Ecos. Eu tive encomenda também, e já tá vendido, tá gente, esse packzinho? Eu tive encomenda de uma Eco Offload, só que o rapaz tava com pressa porque ia viajar, hoje, e aí ele já veio buscar ontem, então não deu nem tempo de gravar o vídeo. Eu consegui duas Ecos Rosé, que já estão vendidas também, uma Eco Primavera, a Eco Baunilha, que tá no vitrine, e a Eco... eu já ia falar roxa com glitter, isso aqui é roxa, tá mais cara que isso aqui é roxa. Vermelho com glitter, tá bom? Deixa eu ver aqui mais, não sei nem por onde eu começo aqui, gente. Essas duas peças de policarbonato, infelizmente, não são minhas, eu não peguei a minha, porque da outra vez que veio, veio uma outra cor diferente. Então agora eu não quis pegar pra não vir numa outra cor, que eu não gostei muito. Então eu me arrependi agora de não ter pego pra mim. Esses dois estão vendidos também. Gente, eu não sei, parece só tem policarbonato nessa moza hoje, mas eu vou falar, gente, ó, eu não ia falar dele agora, mas eu vou falar. Eu tô muito feliz porque no último, na semana 12, se eu não me engano, no meu abertura de caixa eu mostrei pra vocês a minha micro gourmet, que eu comprei com o meu salário da Tapa Air, quem é líder aí vai entender. E com as minhas economias eu consegui comprar a minha estante gourmet. E agora eu comprei o meu Speed, gente, eu tô muito feliz, porque é da corzinha que eu queria mesmo. Ele tá na promoção nesse vitrine, ele é uma peça maravilhosa, que eu acho que todo mundo deveria ter em casa. Toda essa linha inteligente, ele vem nessa caixinha aqui, ó, tá? E aí eu tenho várias peças roxas, eu tenho o Turbo Chef, eu tenho o Quit Chef, eu tenho a micro gourmet, agora eu tenho o Speed Chef, aí eu tô apaixonada, gente, tá bom? Deixa eu ver, gente, eu não sei, deu um pedido de terceiro nível de Béia e aí um de segundo nível de Béia, mas eu só pedi o primeiro nível de Béia, gente, eu tô meio zoada hoje das ideias. Também tive encomenda de um copo do Unicórnio, mesmo na promoção a pessoa quis, então quem sabe falar alguma coisa, né, minha gente? Vamos lá, essa tigela sensação, eu não gosto de tigela sensação, são os alunos passando aqui, gente, uma hora dessa é a hora de alunos indo pra escola. Eu não gosto de tigela sensação, na verdade eu acho que eu não tenho nenhuma no meu enxoval, ou tem uma, não sei, mas eu não sou muito fã dessa cor também, mas, gente, eu tô apaixonada por a cor dessa sensação. Quem, ó, vamos falar pra vocês de novo. Esse design aqui da tampa, por quê? Vamos supor que aqui você vai guardar um molho de, sei lá, um molho, vamos supor, molho branco. Aí você vai colocar aqui, você colocou e você esqueceu que seu molho tá lá na geladeira. Quando essa tampa começar a estufar, é sinal de que você tem que consumir logo o seu molho, porque ele tá estragando. Quando ela abrir de vez, pronto, já não dá mais pra consumir. Por isso que é esse detalhe aqui da tampa. A tigela sensação, a gente abre assim, pra fechar também, tá? E eu estou apaixonada por essa cor, eu amei demais, gente, amei demais mesmo. Ó, que cor linda. A tampa é um tom a menos que a peça, tá vendo, ó? Mas eu achei muito show, gente. Aí também eu peguei essas duas morando, que eu acho que eu quero uma pra mim também. Eu não sei, eu não lembro se eu tenho essa cor. Olha, gente, mas é muito linda. É da mesma cor, ó. Quer ver? É da mesma cor, ó. Tá vendo? É da mesma cor, por isso que eu fiquei mais apaixonada ainda. As tigelas muranos também a gente abre assim, ó. E pra servir eu posso levar a mesa assim, tá bom? Então é uma dica. Quem me acompanha aqui nos meus vídeos de enxoval, sabe que eu sou apaixonada por murano, né? Maravilhosa. Vamos lá. Aqui tá o nível de Béa, que eu já mostrei pra vocês também. Duas quick shakes foram encomendas nessa cor maravilhosa também, tá? Duas quick shakes de encomenda. Ai, gente, pra quem era estrela... Eu não sei, eu já não sei mais o que eu vou mostrar aqui, não. Ô, Jesus, abençoa, pai. Que a pessoa tá mais atrapalhada do que nunca. Tava na oferta da hora e eu comprei, porque eu tô tentando fazer um kitzinho pra depois ter pra vender. Porque nem sempre ele vem na revista, né? Então, de todos que tá saindo, eu tô tirando um pra fazer o packzinho pra vender. Esse aqui é de canela. Canela para salpicar. Bem fofinho. E a tampinha ali lá, você tá vendo, ó? Ele é muito fofinho. Eu sou apaixonada da linha Bistrô. Tem também da linha P&B. Só que não veio em oferta da hora. Também tive encomenda de uma tupper redondinha de açúcar. E eu também sou apaixonada por todas as tupper redondinhas. Inclusive, essa semana foi na minha distribuição de... Tentei gravar, mas nem consegui. Na reunião de reconhecimento, terça-feira. Nossa, eu fiquei apaixonada. Porque lá você chega, assim, tem uma parte que só tem peças tupperware, né? Aí eu fico olhando se as tupper redondinhas me deu vontade de abraçar tudo. Colocar dentro da minha bolsa, comprar e trazer. Gente, mesmo que seja, sei lá, da Hello Kitty, do Nemo. Mas eu sou apaixonada por tupper redondinha. Então, quero todas para mim. É a tupper redondinha de tomate também. Foi encomenda. Lembrando que é nessa cor, gente. Da linha Bistrô, que é por causa da cor do molho de tomate. Uma caixa de massas. Também foi encomenda. Tá bom? Da linha Bistrô. Linda, maravilhosa. Sou apaixonada. Afinal, o que eu não sou apaixonada? Tá bom, esse é o seu problema. Essa caixa de avamate é minha. Caixa de avamate, gente. Ó, o sol tá aparecendo aqui. Agora vai refletir no meu rosto. É... Agora mais que eu tenho que correr mesmo. É... Erva mate. Essa caixa é minha. Tá bom? Que eu não tinha da TV ainda. Fiquei tão, gente. Aqui no sol. Acho que agora vai. Também foi encomenda essa mantegueira que estava na oferta da hora. Queijeira, gente. É que eu uso com manteiga. Fiquei na manteiga. É... É mantegueira. Gente do céu. Que confusão foi que eu fiz agora? Jeová! É que eu que uso com queijo. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Então é isso que importa. Tá? Eu acabei de acordar, gente. Então, ó. Seis e pouca da manhã vocês querem pedir de bato também dessa pessoa aqui, né? Semana de prova ainda na faculdade. Vamos ter pra ser isso aí, meu povo. É... Você pode usar tanto assim quanto assim. Aproveita se você não é inscrito nesse canal. Se inscreve. Ative o sininho. Lá estamos chegando nos 3 mil inscritos, gente. Graças a Deus. Tá bom? É... Também foi encomenda... É... Esse dosador aqui. Da linha que está agora. Das linhas Ilúminas. Né? Linda. Maravilhosa. Que eu também gostei. É... A tigelinha maravilhosa. Estava na oferta da hora. E eu tive encomenda. Eu também tive encomenda dessa estante... Estante gourmet. Tá? Que é de fazer ovo no micro-ondas. Vocês podem fazer também um pãozinho aqui. Um tortinho. Alguma coisa assim. E me convidar pra comer também. Que vai ser muito legal. É... Essa estante massa plus também. Que é de cozinhar macarrão. Eu também sou apaixonada por macarrão. Então, quem quiser fazer macarrão aí e me chamar pra comer. Eu também vou. Tá? Maravilhosa essa peça. Tudo da Tupower, né? É... A Tupper Cebola. Na cor bronze. Tá bom? Tadinha. Eu bati na peça com tudo. Mas foi o anel que bateu aqui, tá gente? A Tupper Cebola. Foi um pedido terceiro. E segundo nível de Bé. Mas eu pedi os dois primeiros níveis. Então, estão os dois primeiros níveis aqui. Brinde semanal. Com R$290, a gente ganhava um Tupper Pot. Lembrando que essa é uma peça que não vai ao micro-ondas nem ao freezer. Apenas geladeira e pra transportar alimentos frios. Por exemplo, se... Que nem eu vou pro serviço, às vezes não dá tempo de tomar café em casa. Então, eu coloco aqui meu pãozinho. Aí, se eu for levar leite, Nescau, pra tomar... Sabe o que eu levo, né? Esse copo que tá na promoção, que é da mesma linha que esse aqui. Que foi até de um Bé. O meu é verde com rindinha branca. Eu coloco o meu Nescau lá. O meu leite levo e não vaza, gente. É incrível. Então, essa é uma dica que vocês podem dar pro cliente de vocês também. Ou eu levo suco mesmo na minha eco. Aí, aqui, eu levo pãozinho, alguma coisa assim. Tá. Já não sei mais o que eu vou falar. Eu não sei. Só tem policarbonato e B aqui agora, gente. Eu vou falar dessas peças aqui. Essas duas... A minha mãe, ela tem algumas peças na cor Turmalina Paraíba. Se vocês tiverem interesse, comente aqui embaixo que eu trago um vídeo disso pra vocês. Daí, eu já gravo domingo. Antes de ir pra reunião. E aí, o que aconteceu? Tava em oferta da hora pra quem era Estrela Diller. Estrela Diller, não. Que participava do Hall das Estrelas. Eu ainda confundo muito. E aí, tinha lá a classificação de cada estrela que você era. A peça ia ficar, portanto, pra você mais 26,5% de desconto. Então, nessa segunda semana, a gente pegou. E a gente não sabe se minha mãe vai ficar pra ela pro uso. Porque já tem uma cliente que ficou de olhão aqui. Ou se ela vai colocar no kit, porque ela quer fazer um kit pra depois, um dia, eu decidir se vai ficar pra ela. Completo. Então, ela já tem tícara, ela já tem bandeja, ela já tem copa, ela já tem concha. Eu não lembro mais o que ela... Tem essa tijerinha aqui, ó, que eu já guardei. Sabe a de policarbonato? É... Agora ela vai ter as micro-plus, tá? Então, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Ela é do mesmo estilo que veio do... Das Super Semanas. Só que na cor verde para... É... Turmalina Paraíba. Essa aqui tem capacidade de... Eu não lembro o que tem aqui. Eu acho que são 3 litros, gente. Ó, eu vou olhar. Lembrando que ela é uma peça que vai ao freezer e ao micro-ondos, respeitando o tempo que você tira do freezer e que você tira do micro-ondos pra colocar no outro. Então, por exemplo, eu coloquei no freezer. Não vou chegar lá e vou colocar direto minha peça no micro-ondos. Eu vou esperar descongelar um pouquinho, porque, querendo ou não, vai detonar a minha peça. Ela tem uma outra tampa, que é essa tampa aqui de Tapower mesmo. Então, aqui, ó, pra abrir, eu abro hermeticamente, deslizando o meu dedo. Então, pra fechar, eu faço a mesma coisa, tá? Ó, deixa eu ver quantos litros tem essa aqui. Cadê essa aqui ainda? São 3 litros. Eu tenho 3 dessa aqui, só que rosa, e uma laranja que foi da Super Semana. Eu já queria esse aqui pra mim também, né? Mas não deixou ficar, não sei porquê. Aqui, gente, ó, ela vem com folhetinho. É muito importante vocês observarem o folhetinho, tá? Fala, é... Aqui tem toda uma explicação sobre a peça. Toda peça praticamente vem, tá, gente? Com a garantia, ó, que atrás vem, tá vendo, ó? A garantia, a utilização e cuidados de todas as peças. Aqui, aqui em casa, a nossa laranja, às vezes a gente usa como boleira, porque a gente não tem a boleira, né? Então, a gente pode usar assim também, ó. Pra fazer um almoço, colocar alguma coisa aqui dentro, essa peça é maravilhosa, tá, gente? É linda, 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 linda. E tem a menorzinha também, que essa aqui são 2 litros e um pouquinho, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Essa aqui são de... Cadê o folhetinho dela aqui? Ai, gente, acho que não tô aqui, mas não. Acho que já foi, peraí. Acho que não veio nela. Não, não veio nela. Bom, não sei onde... Aqui. 1 litro e 7 cento, tá bom? Então, essas duas peças a gente não sabe ainda o que vai fazer, mas provavelmente minha mãe vai deixar no fim dela. Também, pra quem... Sobre a Super Semana, a Clube de Oportunidades, Pra quem indicou no vitrine 3, no vitrine 4, poderiam comprar algumas peças por um valor menor. Por um valor menor. E no kit que agora no 4 e também no 5 vai comprar algumas peças, inclusive, pra que venha no folhetinho. Então, aqui, gente, ó, veio essa tigela design. Eu já tenho todas. Essa aqui é roxa, olha que linda. Ela também é policarbonato. Lembrando que quando vai ao micro-ondas... Ai, o musiquitinho me pegou aqui. Quando vai ao micro-ondas, eu levo sem a tampa. Somente a friseira, ela vai tampada, tá? É linda, perfeita essa peça. Deixa eu ver aqui quantos litros. Um litro e meio. Ó, como que ela é por dentro, tá vendo, ó? É linda, maravilhosa. Eu não vou ficar, porque eu já tenho uma pra mim aqui, aqui no meio choval. Tá? Talvez seja reconhecimento das minhas meninas. Não sei ainda. Essa aqui também é de um litro e meio. Ela é tigela design rosa. Maravilhosa também, que eu tô apaixonada por ela. Ó, tá vendo? Ela veio dois folhetinhos, inclusive, dentro da minha peça. Essa aqui também... Olha, gente. É muito linda. Eu já tenho no meio choval. Tá vendo? É puro policarbonato. Eu já tenho no meio choval. Por isso que eu não vou ficar. E talvez eu sei reconhecimento também das minhas meninas. Eu não sei como que eu vou fazer. Essa aqui também... Eu não gosto muito da cor, mas eu gostei dela. Do design dela. Essa aqui também é a tigela elegância. Ela é de dois litros e quatro centos. Também é policarbonato. Tá vendo? Muito bonito. Gostei demais. São sete horas e agora eu tenho aqui dez minutos. Cinco minutos que eu tenho nesse vídeo aqui. E essa também que é de três litros e duzentos. E eu também já tenho no meio choval. Gente, o bichinho pegou aqui muito sério, hein? Acho que foi um amiguinho. Até ela tá querendo participar do vídeo. Três litros e duzentos. Eu não vou ficar porque eu tenho. Aqui eu tenho os dois bés, né? Primeiro nível. Então, sal, açúcar, amido de milho e café. Gente, uma dica importante. Aqui você pode ou colocar cápsulas de café ou balinhas de café, por exemplo. Não necessariamente você vai colocar. Eu vendi um primeiro nível desse aqui. Vou vender, né? Porque, quer dizer, a menina vai fazer a reunião. E aí, o que aconteceu? Ela quer o primeiro nível. Porque aqui ela vai colocar balinha de café pro cantinho de café dela. Aí aqui ela vai colocar biscoitinho de maisena. Biscoitinho de maisena, sabe? Porque é de amido de milho. Sequilhos. Aqui ela vai colocar biscoito doce. E aqui ela vai colocar biscoito de sal. Então, gente, esse aqui vai tudo pro cantinho do café dela. Eu amei a ideia que ela deu. Porque, assim, não necessariamente precisa colocar pra armazenar as coisas. Lógico, o intuito é esse. Né? Pra armazenar sal. Pra armazenar o próprio sal aqui dentro. Você pode usar com biscoito de sal também. E eu fiquei apaixonada pela ideia dela. Inclusive, já tô roubando. Já tô compartilhando aqui pra todo mundo. Gente, ó. Agora é a hora que os alunos vão passar com manhã. E tem que se dar a gente na rua. Por isso que eu tenho que correr pra gravar esse vídeo. Era pra gravar mais cedo, mas, gente, hoje não rolou. Acordar muito cedo também não. Vamos lá. Alguém que eu não lembro, uma fofa, me pediu pra gravar um vídeo. Do... Ah, falando nisso, gente. Gente, desculpa pelo vídeo de semana passada. É porque eu tentei arrumar um... E o que que aconteceu? Eles são maravilhosos. Inclusive, eu quero um pra mim. Porque esse jogo de cor, gente, tá incrível. Eu estou apaixonada. Bem, depois eu... Ah, eu vou fazer o vídeo domingo. Tá bom? Pra vocês. É antes da minha reunião. O que vem? Vem uma tigelinha batedeira. Ai, gente. Eu tô apaixonada por essa cor. É muito linda. Olha isso. Com a tampinha branca. Olha... Ai... Já veio um bad só de tigelas batedeiras no ano passado. Só que foi tudo azul. Eu não fiquei, não. Olha, gente. Muito, muito, muito lindo. Aí vem a tigela batedeira maior também, gente. Isso aqui tá um sonho. Olha... Eu faço bolo aqui, inclusive. É... Eu coloco a massa. Ou a massa pronta ou a massa normal. Bato tudo aqui dentro. Gente, é perfeito. Olha... Nunca mais usei batedeira pra bater bolo. Nunca mais. Vem uma tigelinha criativa de 1 litro e 400. Olha, gente. Que coisa bonita. Olha. Olha. Abre. Assim. Tá, ó. Abre hermeticamente. Ó. Tem o saquinho dela dentro. Olha como que ela é toda fosca por dentro. Tá vendo? Pra não arranhar. E por fora ela é brilhante, ó. Diamantizada, gente. Perfeita, né? Ai. Ai, Jesus do céu. Quem quer fazer uma reunião aqui na minha casa pra ganhar esse bea, gente? Também essa aqui de 3 litros. Olha que coisa mais linda. Eu vou fazer um vídeo detalhado pra vocês depois, tá? Essa aqui de 7,800. Lembrando que tem essa abertura aqui pra encaixar o dedo pra mexer a massa. É... Esse aqui de 10 litros. Olha. Gente, eu tenho uma dessa na cor lilás. Que eu vou ficar com bea desse. E por favor, não me julguem porque eu quero ficar com tudo. Linda. Perfeito. Olha essa cor. Que sensacional. Ela vem com duas aberturas aqui, ó. Agora. Não. Não. É tudo, gente. Vocês merecem se inscrever no canal só por causa da cor dessa peça aqui, ó. Vou parar o vídeo. Vou ficar um pouquinho abraçada nela aqui porque eu tô apaixonada por ela. Se inscreve. Eu vou pedir de novo. Vou pedir mesmo. Se inscreve no canal e deixa o seu like só por causa da cor dessa peça. Tá bom? Ó. Olha como que ela é por dentro. Gente, ela é gigantona. Olha. Como que ela é por dentro. Olha isso. Perfeito. E olha por fora. É da mesma cor. Quase a mesma cor. Tá vendo? Da mesma cor. Gente, então eu vou ter que terminar meu vídeo por aqui. Um beijo pra todas, todas, todas vocês fofas que me acompanham no canal. Quem me chama no WhatsApp tem paciência de eu esperar, gente. Vocês sabem que minha vida é corrida. Além de trabalhar, além de gravar vídeo. Eu tenho as meninas do meu grupo pra dar assessoria. Eu tenho umas reuniões de Santos. A minha mãe tá muito doente. Então, assim, gente. Às vezes eu até olho a mensagem. Não é má vontade de responder vocês. Em momento nenhum. Tem a Mária que é amiga, tadinha. Que esses dias ela mandou mensagem. Foi dois dias pra responder o que ela tinha pedido. Mas eu respondo com muito carinho. O que eu não sei. Ela sabe. Vocês sabem que eu vou lá atrás. Eu corro saber de informação. Até porque muda de distribuição pra distribuição. E de estado pra estado. Então, assim, gente. Eu quero agradecer a vocês todos carinhosos. Que têm muita paciência comigo. E é isso. Um big beijo. Obrigada, Júlia e Júlia, pessoal, novamente. Por ter me ajudado lá no vídeo. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Bye. Boa semana. Até o próximo vídeo. E bom final de semana.